Conheça a oração de São Cono, o santo da beua sorte em NOS Jogos. Oração de São Cono para ter sorte na loteria. São Cono é também conhecido por pai das cabalas. Segundo relatos, ele ajuda pessoas pobres, principalmente quando possuem problemas financeiros graves. Aprenda a oração de São Cono e tenha sorte nos Jogos. Deus clemente e misericordioso, na sua nepotente trindade eu confio e espero pela mediação de São Cono te peço saúde, trabalho e união da minha família. Senhor, eu não quero pecar te pedindo sorte no azar, mas quando você quer, pode nos tender através de São Cono uma mão para ganhar uma aposta, Se é dia 3, porque é o dia da sua morte. Se é 7, no 7, porque é o número que somam as letras do nome de São Cono. Se é 18, é pela idade em que faleceu. Se é 11, porque é o número da sua igreja na Flórida, Uruguai. Se é 60, é porque quando trouxeram sua imagem da Itália numa das suas sandálias estava esse número. Se é 72, é porque é o final do ano em que foi canonizado em Roma. Se é 85, é o final do ano em que se inaugurou sua igreja. Senhor, se sou merecedor da sua graça, através de São Cono, conceda-me. Amém. Se você gostou, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe, ative o sininho para receber novas publicações. Se você gostou, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe, ative o sininho para receber novas publicações.